Bom, se você acha que é necessário escutar muito bem o que você fala, imagine ouvir melhor o som. E para isso a AAT, eu sempre confundo com a ATT, mas tudo bem, faz parte. O João está aqui para falar o que vocês trouxeram de novo aqui para a feira. Boa tarde, pessoal. Bom, o que nós trouxemos de lançamento mais recente da empresa é esse produto aqui, que é o AudioCast Amplifier, que é um produto que se conecta via Wi-Fi à internet ou via Bluetooth ao seu celular e você consegue controlá-lo pelo celular de modo que você consiga ouvir suas rádios via internet. Quer dizer, você consegue ouvir tudo o que você tem de áudio, você pode conectar ali. Ou seja, ele é um produto extremamente, ele tem uma grande conectividade, ele é extremamente conectável. Você pode pegar todas as rádios de internet, os serviços pagos de streaming, você pode tocar o seu celular por Wi-Fi dentro da sua casa, onde você tem sinal de Wi-Fi você consegue tocar o produto, tocar música nele. E ao mesmo tempo você também pode se conectar para o Bluetooth, pode usar o pendrive, que muita gente ainda tem o pendrive com as musiquinhas. Eu tenho, eu tenho. E tem a entrada de cartão micro SD. E simultaneamente, ele permite, através das saídas e entradas analógicas, se você tem algum produto mais antigo que só tem a saída analógica, você pode tocar pelo amplificador dele. Uau! E também, se você tem um sistema de som antigo... Do tipo 4.1, por exemplo? Do tipo um receiver de 4 anos atrás. Nossa senhora! Que não tenha nenhuma conectividade. Certo! Ou se você tem um sistema de áudio residencial de boa qualidade, que tem algum tempo de uso, mas não tem conectividade nenhuma. Até então você tinha o seu sistema de áudio, você tinha lá o seu CD, tinha lá o seu Blu-ray, tinha o seu tuner e só. Acabou. Aí você tinha toda aquela conectividade no seu carro. Você saía do carro lá com o seu pendrive, com o seu celular tocando no Bluetooth, e se eu chegava em casa com o seu celular, eu falava, não tenho nada para conectar. Agora eu tenho, tenho essa opção. Essa é a opção que a gente está dando. E isso já está disponível no mercado para o consumidor de uma onda geral? Não, esse produto é um lançamento exclusivo da feira. Nós corremos para apresentá-lo aqui. E nós vamos colocar ele no mercado em torno de 60 dias, ele vai estar disponível no mercado. Nas melhores lojas do ramo, como a gente costuma dizer. Exato. O outro lançamento é o condicionador. Esse aqui? Que é o segundo da linha já, esse produto aqui, que é o condicionador de energia para a home theater. Ele é um produto que tem a maior potência disponível do mercado, 1.800 watts, 1.110. Na realidade, nós lançamos esse produto porque ele suporta o receiver, os nossos subwoofers com os 2.200 watts de potência. Uau, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Dá para ligar uma TV, o subwoofer, dois subwoofers, se for o caso. E sem problemas de limitação de potência. Legal. E a Mônica pode falar para você? Assim, agora nós vamos falar com a Mônica, que ela vai falar sobre um produto bem divertido, que é uma caixa, se fosse só uma caixa de sal, mas explique para a gente o que é esse aqui, Mônica. É uma caixa acústica, que é um subwoofer, que é um subwoofer que tem os graves no home theater. E nós somos normalmente a única empresa no Brasil, eu acho que até no mundo, que faz os subwoofers personalizados. Ah, de qualquer cor, né? Isso, por quê? Porque só existiam os subwoofers pretos, brancos, olhe lá, né? Prateado. Olhe lá. E aí a gente resolveu fazer com que eu combinasse com a decoração da casa. Então pode ser desde igual a almofada, que naquele listadinho a gente tem a almofada dele, igualzinha, para combinar. E em qualquer cor do ambiente. E pode ser fosco. E já me falaram, até que pode colocar o símbolo do seu time predilete de futebol, é isso? Isso, exatamente, o seu time, porque agora você pega o seu pendrive, pega a sua imagem e coloca no seu subwoofer, olha que maravilha. É, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Mas é uma ideia legal para você ter um ovo mais decorativo dentro de casa, né? Sim, virou um objeto de decoração e não um patinho feio, todo mundo achava aquele pretinho ali que incomoda, punho atrás de poltrona, era horrível. Legal, legal. É isso. Então esse pessoal realmente tem coisas muito legais aqui para a gente conhecer. Você que gosta de um bom jeito de escutar seu som, aqui ó, a AT tem a sua solução.